A sessão ordinária desta quarta-feira iniciou com a presença do Centro de Formação Profissional Murialdo. Os representantes falaram sobre a história do Instituto, os 25 anos de atuação do CFPM e sobre o Centro Técnico Social. Também abordaram a importância das atividades para a comunidade caxiense. No espaço do grande expediente, o vereador Sandro Pantinel utilizou tempo para falar sobre a poda de árvores em áreas que trazem risco à população. O parlamentar mencionou a PL 31 de 2024 que autoriza a ação e citou como exemplos alguns locais do interior do município que coem o risco de quedas de árvores. Pantinel ainda mencionou a dificuldade de serviços de emergência chegarem a certos locais por conta da queda da vegetação. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou um projeto liberando a retirada dessas árvores que oferecem esse tipo de risco. Então, a importância que eu mostrei ali no telão também durante a minha fala, das árvores que têm raízes expostas, que oferecem um risco eminente de cair em cima de um veículo, em cima da rede elétrica, poder causar tragédias. Qual é a ideia? Que sejam retiradas essas árvores e que sejam replantadas muitas mais, mas em outros locais que não ofereçam perigo para a nossa sociedade. Ainda durante a sessão ordinária desta quarta-feira, alunos da Escola Catulo acompanharam as atividades parlamentares e após visitaram a casa e conheceram alguns dos processos realizados no Legislativo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul